Opa, beleza morcegos e morcegas? Não, ela tá zoando galera, ela tá aqui ó Olha a fubá, véi Eita, mas... Não, deixa eu fazer a intro, bem bonito Seguinte, ó, hoje vamos fazer o que? O que vai ter? O que? Hoje vamos ter aqui no GTA Pegadinha! Aê! Galera, o seguinte Ela não vai participar do vídeo, mas vai participar da intro pra quê? Pra quê? Pra vocês meterem o like, tá? Tá ligado? Mete pro louco aí, porque você sabe Vocês amam ela, faz aqueles negócios que você faz Aí ó, você tá... Dê o like por isso, 50 mil likes A gente tá fazendo o almoção aqui em casa Os meninos estão chegando, e é o seguinte galera A pegadinha de hoje... O que vai ser a pegadinha de hoje? A pegadinha de hoje vai ser o seguinte A gente vai fingir de amizade, tá? Vamos com a galera E vamos explodir os players Porque a galera tem pedido Muito esse tipo de pegadinha Eu já fiz há muito tempo atrás Mas a galera tava pedindo, como vocês podem ver aí ó Tem um monte de pedinte, né? Um monte de povo pedindo dessa forma Então isso vai ser a pegadinha de hoje, tá? Então galera, pistola likes, 50 mil likes Vamos tentar colocar a pegadinha aonde? Onde? Em alta! Em alta! É, porque semana passada foi ou não? Foi em alta semana passada Exatamente galera, então pegadinha de semana passada foi pro em alta Muito obrigado pelo apoio de vocês Vamos nessa Pistola aí, 50 mil likes E o seguinte, a primeira semana de setembro Eu vou fazer um teste aqui no canal Tá? Vai ser a semana da pegadinha Começando domingo que vem Tá beleza? Então a gente vai ter uma semana de pegadinha Domingo a domingo Tá? Se for muito bom isso A gente estuda a possibilidade de realmente Trazer uma pegadinha por dia no canal Ok Né? Então galera, estão preparados? Vamos explodir a galera? Pode deixar sugestões de pegadinhas No comentário Muita gente também tá pedindo pra fazer pegadinhas Com aquela moto que voa Explodindo o pessoal Cara, eu já fiz Tá aparecendo aqui agora A anotação pra você cair Pra essa pegadinha E também caso você queira assistir mais pegadinhas Quando esse vídeo acabar Na descrição do vídeo Tem a playlist com todas as pegadinhas do canal Cara, com certeza Eu devo ter feito alguma que você está pensando agora Então clica lá também pra ver Bora lá? Bora lá Valeu Uh! Opa Como você consegue gravar com essa luz tão clara? Pois é Eu não tô conseguindo abrir o olho aqui Eu falo isso Eu falei isso no Mercenário Muita gente vai achar que tipo É... 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 Desculpa Mas não é Realmente é difícil Não, tá muito forte Né? É que eu sou meio X-Men I'm Batman Bom galera Então é isso Vamos tentar aqui Vamos lá Deixa eu... Colocar... Vamos tentar colocar primeiro aqui Veículos Porta, dianteira, capô O capô é atrás Beleza Vamos tentar aqui Vamos colocar um aqui Beleza Fecha agora o veículo Porque assim Eu... Vamos lá Fechou? Isso Galera Eu consegui encontrar uma pessoa aqui Tipo, tá tentando me orientar Mas não pedi ajuda ainda Vamos ver As raiz Porque é o seguinte Ó, como vocês podem ver aqui Ó, deixa eu ver se eu... Ó, tá ligado? Eu cheguei na sessão perguntando Alguém tem grana pra atualização? O cara falou que tinha e tal Que negócio E eu chamei Daí eu falei assim Ó, quero... Me ajuda, né? No caso, fazer roubo Aí o cara falou Tipo, isso não dá dinheiro Mano, tinha alguém atirando ali Minha, nossa Então o que que eu vou fazer? Pelo menos... Uma aqui eu vou tentar Chamar esse cara Pra me ajudar no... Num roubo, vai Ó, beleza galera É o seguinte Eu pedi pro Johnny sair Pra não ficar muito na cara Entendeu? Porque tem gente Que tipo, acredita Que é fake mesmo Monta fake Tá ligado? Aí eu falei Johnny, não fica na mesma sessão Porque aí que dá na cara mesmo Aí ele saiu E o seguinte Eu chamei o Brenny Pra me ajudar num roubo E aí Ele vai... Ele falou que vai me ajudar Aí sim, moleque Aí sim Vamos ver Já vou... Ele que vai... Eu vou liberar o carro aqui, ó Que aí eu vou pedir Pra ele ser o motorista E ele falou que ia fazer uma missão Pediu pra esperar dois minutos Pra ele me ajudar E eu falei Beleza, eu te espero Então vamos esperar Eu vou... Mas... Quando acabar me avisa Se quiser ajuda também É só me falar Entendeu? Aquele cara Family friendly Aí galera O Grover tá aqui Vou falar aqui, ó E aí? Vamos lá, galera Vamos... Vamos chamar ele pra... Ó lá Pera aí Me ajuda Com um assalto Entra aí Pode tirar do passivo Ó Cara, tem o cara da Lambretta aqui Mas eu falei, velho Vem junto, Lambretta Vamos lá Mano, ele... Ah, ele tirou do passivo, velho Vou lá pra ele aqui Tô não Tô não Hoje é só Tô gravando, não Tá, vamos lá Vamos pegar uma lojinha aqui Deixa eu ver Essa aqui, ó Essa aqui tá bacana Não tem ninguém perto Vamos lá Partiu E o seguinte Ele vai ser o motorista Vou pedir pra ele, entendeu? Seja o motorista de fuga Aí eu vou entrar pra assaltar E aí... E aí o cara vai, tipo... E eu vou explodir o carro lá de dentro, mano Lá de dentro do bagulho Vou falar pra ele aqui, ó Eu entro pra assaltar E você fica de motora Beleza? Vou falar pra ele aqui, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, vai Vou entrar Correndo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê? Ó Corre, 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 corre Vai, mas é isso? Ó, o carro tá lá fora, mano Acho que o carro vai explodir Chega lá Lambreta Ó Acho que os dois ao mesmo tempo, hein Os dois ao mesmo tempo 3, 2, 1, foi Olha lá What the... Até o Lambreta explodiu Qual é a LQR, cara? Mano Pô Tira daqui, João Os caras ficaram pistola, velho Beleza Conseguimos uma explodir na galera Com o assalto, mano Muito bom, mano Muito bom Eu vou rir aqui, ó Eu vou rir Pô, mano Explodiu o meu carro, velho Vou matar esses caras tudo Foi o Groll Foi eu não Vou falar pra ele Mata ele Eu te ajudo Todo mundo no Groll Poxa, mano Eu tava esperando o carro Explodiu do nada Todo mundo... Eu quero ver sangue, mano Eu quero ver sangue Nesse bagulho Eu convenci Eu convenci o cara Que foi ele, ó Eu convenci o cara Ó lá Isso Vai lá, vai lá, vai lá Vai, vai Cadê ele? Vou falar pra ele aqui, ó Cadê ele? Ó, convenci, convenci Ó lá Ó, ó, ó Ó Mano, tá doendo aqui, velho Você Você também Mano, eu tô chorando aqui, velho Agora já era O cara vai atirar Tá, vou deixar Tá pulido Eu não fiz nada, cara Vamos falar pra ele aqui, ó Eu... Eu sei É pegadinha Ai, minha nossa Coitado, velho O cara ali Comecei a jogar ontem Que susto Ai, mano Na moral Na moral Isso aqui foi Valeu demais Foi muito bom, cara Pegadinha É uma brincadeira Valeu Tava gravando S2 Ai, mano Foi muito boa essa, cara Gostei, velho Na moral Beleza, galera Vambora Vamos pra outra sessão Tentar pegar outro cara Vai Esse aqui ficou sensacional, velho Ficou muito melhor do que eu imaginava Muito bom Ó, um salve aí pro Grower Salve pra vocês Salve pra ele Eita, tem gente matando geral E o salve também pro cara Que tentou nos ajudar ali, ó O DJ Marco Eros DJ Marco Eros Vamos pro próximo, vai Beleza, galera Tô na sessão aqui, mano Vamos lá Pontas, veículos Vamos lá Vamos lá, traseira Capô Esse aqui é atrás, né Então, beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza, beleza Joga, joga, joga Massa demais Boa Agora a gente volta pro veículo E fecha tudo Massa Vou até aí, Diogo Beleza Então, vamos lá Vamos marcar aqui o Diogão Minha, nossa O Diogo tá lá na... Nossa, mãe O cara tá falando Ativa o rack e teletransporta Que rack, mano Você tá louco usar rack? Nem pensar No Diga não ao rack Galera, o melhor lugar pra você esperar uma vítima É nessas garagens aqui, ó Porque o cara nunca sabe que andar que você está Então isso te prepara Entendeu? Isso aí Tipo, pra correr Ó, o Diogo tá falando que tá vindo Beleza Tô esperando Boa, mano Ele tá vindo de helicóptero Show de bola Muito bom Então, galera Já vou marcar aqui também Espera aí chegar, né Mas vou marcar Alguma lojita Eu acho que essa lojita aqui vai ser boa Bom, galera Falei pra ele pousar em cima desse estacionamento aqui Então já tô subindo Falar pra ele aqui, ó É sim, Anubis Tô juntando grana pra atualização Que ajudar Porque é melhor eu falar que sou eu mesmo E os moleques acreditar Do que eu ficar fingindo que não sou Aí os moleques vão falar assim Ah, é pegadinha Em qualquer coisa do tipo, sabe? Boa, boa, boa Tá chegando, tá chegando Tá caindo alguma coisa aqui Oi, Diogo Cuidado, Diogo Eita, nós Caiu lá fora, velho Vamos lá Vamos buscar o Diogo O Diogo teve que saltar ali Aê Boa, moleque Vamos Isso aí Ó, vou falar pra ele aqui, ó É... Vou assaltar Você... Eu entro E você pilota Beleza? Falar pra ele Bora Vai Vamos embora, mano Vamos saltar por aqui Mesmo que é mais seguro Eita Aqui não é uma rampa Achei que era uma rampa Aqui, a rampa tá aqui Beleza, show Bora Já marquei lá onde tá o bagulho Então é só ir agora Ê, busão Quem mandou sem pau aqui, busão? Boa, 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 boa Chegamos, chegamos, chegamos Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Vai, vai 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 Bora, 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 bora Vai Dá grana aí, tio Dá grana aí, tio Vamos lá, velho Diogão, foi mal, Diogão Mas eu tenho que explorar, velho Deixa eu usar o cara Tem dois players, velho Não, não era outro player O que que era que tava ali, mano? O que que era isso aqui? Ah, era um NPC? Não era não, cara Sabia, tava estranho Meu Deus Mano Chegou um cara Do seu lado Aí Assustei Vamos ver o que que a gente vai fazer Ai Vai Tava uma porrada aqui, mano Dá uma porrada em mim, não Tá louco? Vamos aí Esquiva, budeu Maldito Esquiva E ele veio pra me explodir já, mano Você tá maluco, velho Ai, galera Muito bom, mano Muito bom, velho Isso aí Ai, meu Deus Bom, galera Então é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado A pegadinha de hoje Fingindo de amigo Explodindo a galera Aí Tentando Atender ao pedido Do pessoal O Diogo aqui Ficou pistola comigo Um grande salve aí pro Diogo BR Que com certeza acompanha o canal O Anubis também, né Anubis exatamente Falou comigo Um salve pra ele aí E todo mundo que acompanha o canal Tá beleza, galera Forte abraço É nóis Galera, não se esqueça 50 mil likes Já pistola esse like Pra mais pegadinhas E lembrando, tá A primeira semana de setembro A partir de domingo que vem Nós vamos ter a semana Da pegadinha Beleza? Semana da pegadinha Vamos ter uma pegadinha Por dia Aqui no canal Provavelmente Meio dia Se não sair meio dia Será às 18 horas Tá beleza? Galera, obrigado por tudo Tamo junto Vamos colocar nó em alta de novo? Então vamos, galera Forte abraço É nóis E Fui, valeu Sorria mais Pratica amor Pratica trollagem E busca os seus sonhos É nóis Fui Fui